Galera, vamos lá então, tem muita notícia pra passar nesse vídeo, a CD Projekt hoje ficou maluca e anunciou todos os seus projetos e não são poucos, tá? Quero passar tudo pra vocês, eu peço que vocês prestem bastante atenção e vou também passar a minha opinião. Primeira coisa, dá pra acreditar ainda na CD Projekt em comprar em pré-venda? Depois do que foi o Cyberpunk? De verdade, cara, eu quero saber de vocês, vocês ainda apostam em comprar jogo da CD Projekt em pré-venda? Vocês depositariam essa credibilidade à empresa que enganou tanta gente com o Cyberpunk? Quero saber isso de vocês, tá? Primeira coisa então, o CD Projekt Red anuncia Project Radar ou Radar, eu não sei como se pronuncia, tá? Isso daqui, qual é a, não sei se é Radar, Adar, eu acho que é Adar, tá? Uma nova franquia do estúdio. Junto de dois outros projetos de The Witcher e Cyberpunk, a companhia tem uma nova IP a caminho que é esse projeto Adar aí. Segundo a empresa, este game ainda não foi pra fase de produção. Isso significa que se encontra nos estágios iniciais do processo criativo. Tem uma equipe da CD Projekt, pessoas dentro da CD Projekt, encaminhadas apenas para esse projeto Adar aí, né? Adar é o codenome para uma terceira franquia totalmente diferente, criada do zero dentro da CD Projekt Red. O projeto está nos estágios iniciais do processo criativo, que significa que ainda não estamos desenvolvendo um jogo, mas trabalhando exclusivamente na base deste novo universo, tá? Então, é isso aí, Adar, é claro que não tem nem estimativa de uma data de lançamento ou plataformas anunciadas. É um jogo pra daqui muitos e muitos anos. Antes desse projeto Adar aí, nós teremos The Witcher, tá? A CD Projekt anuncia três novos jogos para o The Witcher, cara. Se não bastasse só um, serão três, mano. De uma vez, por hora, os jogos são referidos como codenomes, polares, canes majores e sírios. Beleza? A CD Projekt, então, anunciou três novos jogos do The Witcher, sendo esse Polares, que é um codenome para uma próxima série de jogos do The Witcher, tá? Que anunciamos recentemente que estava em pré-produção, tá? É o início de uma nova saga. Pretendemos lançar mais dois jogos de The Witcher após Polares, criando uma nova trilogia de RPG AAA. Então, isso daqui é o início. Esse Polares é o primeiro jogo de uma nova trilogia RPG AAA. O canes majores, tá? Que é o codenome, se refere aí a um novo jogo The Witcher completo, separado da série, da saga Witcher, começando com Polares. Ele será desenvolvido por um estúdio externo, liderado por desenvolvedores experientes que trabalharam em jogos anteriores de The Witcher, tá? Então, é uma parada assim, é um spin-offzão completamente separado, diferente, nada a ver com esse daqui. Eu, sinceramente, não sei se vai ser uma jogada muito boa, né? Ficar lançando The Witcher, The Witcher, The Witcher, um atrás do outro, porque, ó, só nesse Projeto Polares aqui já tem três jogos, tá? Uma trilogia. Canes Majores é um spin-off, provavelmente. Então, quatro jogos. Mas, esse Sirius aqui, vamos ver o que que é, ó. Sirius é um codenome de um jogo desenvolvido pela Demolasses Flood, ambientado no universo de The Witcher e criado com o apoio da CD Projekt Red. Ele será, diferente das nossas produções anteriores, oferecendo jogabilidade multiplayer, além de uma experiência single player, incluindo uma campanha com missões e uma história, tá? Então, realmente, os planos para The Witcher, essa franquia tão consagrada nos games, é bem grande, é bem grande, é muita coisa. Vamos ver o que vai dar e se vocês comprariam aí nas pré-vendas quando eles forem lançados. Então, ó, três aqui, trilogia, quatro, cinco jogos do The Witcher vem aí pela frente, já estão confirmados. E não, se não bastasse o Cyberpunk 2077, a CD Projekt anuncia um novo Cyberpunk, mano. Se a CD Projekt anuncia um novo game no universo do Cyberpunk, Orion continuará as histórias do universo sombrio e futurista que nós encontramos no Cyberpunk 2077. Então, esse codenome Orion, ainda não é, claro, o nome oficial, mas é o codenome do próximo jogo Cyberpunk, que levará a franquia Cyberpunk ainda mais longe e continuará aproveitando o potencial desse universo futuro sombrio. Então, assim, mano, de verdade, eu acho que errar como erraram com o Cyberpunk, isso nunca mais vai acontecer. Acho que nem ela se permitiria errar nessa magnitude, porque foi uma vergonha o Cyberpunk para a história da CD Projekt, né? Uma empresa tão amada, tão querida pelos gamers aí, né? Eu acho que eles não errariam como erraram com o Cyberpunk. Errar uma vez? Todo mundo erra, desculpamos, ok, foi foda, foi. Mas acontece, errar duas vezes é burrice. Então, eu espero que eles não errem nesses próximos jogos. Então, enfim, comenta aí se vocês botam fé na CD Projekt e comprariam alguns desses games na pré-venda, como muita gente comprou o Cyberpunk, né, na época. Tamo junto, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até daqui a pouco em mais um vídeo e valeu!